Por que sou cavaleiro andante Que moro no teu livro de aventuras? Podes vir chorar no meu peito As mágoas e as desventuras Sempre que o vento te ralhe E a chuva de maio te molha Sempre que o teu barco encalhe E a vida passa e não te olha Porque sou cavaleiro andante Que o teu velho medo inventou Podes vir chorar no meu peito Pois sabes sempre onde estou Onde estou Podes vir chorar no meu peito Longe de tudo que é mal Que vou estar sempre ao teu lado No meu cavalo de pau No meu cavalo Obrigado 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 Obrigado